Uma comunicação, enquanto a professora Bebel... Excelência, eu gostaria de registrar um certo inconformismo com o que está acontecendo na casa. Porque eu não sei se eu não compreendo, porém, nós fizemos uma reunião aberta para elaborar, ou pelo menos discutir, a aglutinativa referente ao ginásio. Havia representantes de todos os partidos, eu os vi lá. Ninguém ali falou contra a emenda que foi elaborada em conjunto. Nós viemos ao plenário, o deputado Barba, exercendo um direito seu, requereu a publicação da emenda. Todos conheciam o teor da emenda. Aí, vota-se a emenda, perdão, e gente que participou de tudo chega aqui e quer registrar o voto. Ok. Com relação ao zoológico, ao Instituto Botânico, nós estamos há mais de mês fazendo reuniões. E o Partido dos Trabalhadores, com todo respeito, vem sendo representado pela deputada Beth. Veja, eu não estou dizendo isso para querer jogar nada na cara de ninguém, mas é extremamente quase ofensivo. Porque nós temos que ouvir o tempo inteiro que nós estamos ajudando o governo, que estamos fazendo uma emenda. Mas eles estão participando de tudo. Então, eu gostaria de compreender. Quando participam das reuniões, discutem conosco. Vão, junto com os cientistas, fazer solicitações que foram contempladas. Estão fazendo o quê? Porque depois chega aqui e faz discurso contra a privatização, contra o entreguismo, contra a colaboração. Mas estão participando de tudo. Então, eu quero compreender. Entendeu? Eu quero compreender. Quando é que estão dizendo a verdade? Quando estão participando conosco ou quando estão no plenário? Porque o deputado Arthur realmente utilizou um termo inadequado. Mas a gente é ofendido de outras formas aqui dentro. Entende, Excelência? Então, assim, eu quero só registrar este meu inconformismo. Porque eu não compreendo, porque as ações não conferem com os discursos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputada Bete. É por uma comunicação. É por uma comunicação. É por uma comunicação. Eu preciso da anuência da oradora do tribuna. Tem anuência. Vossa Excelência tem a palavra para uma comunicação. Me permita, deputada Bebel. Para responder, deputada Janaína, que quando a gente participa de reuniões para discutir projetos dos quais nós somos contra, não significa hipótese nenhuma que nós, o fato de a gente está participando da reunião, nos dá o credenciamento para chegar aqui e fazer uma defesa do projeto. A gente tenta colocar no projeto, torná-lo menos pior para aquilo que nós acreditamos. Esse projeto, por exemplo, por que nós estamos participando? Porque nós estamos tentando negociar com o governo para que seja aprovada a emenda 17. A emenda 17 é aquela que circunscreve uma área do Instituto de Botânica. Ou seja, retira da privatização, porque a gente sabe que a gente não ia conseguir o total do projeto. O governo não ia retirar todo o projeto da casa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar minimizar os estragos do projeto, no nosso entendimento. Então, o que nós estamos tentando? Estamos tentando convencer o governo a manter a emenda 17, que circunscreve a área dos setores de pesquisa, de propriedade intelectual, de todos os acervos, da biblioteca, de tudo aquilo que tem de bom, que eu, como vossa excelência, estivemos lá. Eu estive por duas vezes lá. Inclusive, fiquei quatro horas lá no Instituto. Portanto, a gente tem acompanhado. Como tem acompanhado as demandas. É um setor com o qual nós estamos dialogando quase que duas, três vezes por semana. Hoje, eles estavam aí, inclusive, nós participamos de mais duas reuniões. Ocorre que o governo se mostra muito intransigente. Muito intransigente. Quantas e quantas vezes eu sentei com o deputado Carlão, falei, ô Carlão, deputado Carlão, vamos ver se a gente consegue avançar um pouco. Vamos ver se a gente consegue, se vocês aceitam mais alguma coisa. Isso não significa, quero deixar claro para a vossa excelência, que não significa que nós vamos chegar aqui no plenário e vamos votar a favor. Nós não vamos votar a favor. Então, essa discussão que nós fazemos, ela procede. Ela não é para jogar para a plateia. Não é um papel que nós estamos representando. É, de fato, aquilo que nós acreditamos. Agora, se a gente, só para concluir, senhor presidente, se a gente não participar, a gente não vai conseguir nada. Nós não vamos conseguir nada. Porque a emenda aglutinativa aqui, a emenda aglutinativa do PL01, nem passou por nós. E eu reclamei, se você pegar o meu discurso na tribuna, eu reclamei que foi uma emenda que o liderança de governo não passou para a nossa bancada. Nós nem ficamos sabendo. Para concluir, deputada Bete, já passaram um minuto. Quando a gente senta, a gente senta para tentar diminuir os impactos negativos que nós acreditamos que tal projeto poderá trazer. Já o outro presente com a anuência da vaga. Tem a anuência, deputada Bete.